Chega a informação importante a respeito da Elô Pinheiro, é gente, a eterna garota de Ipanema, que mais tarde ficou conhecida também como a mãe da Tiziane Pinheiro, porque a filha também ficou muito famosa, apresentadora da Record. Pra quem não sabe, gente, a Elô tinha descoberto um câncer na tiroide, ela tinha interrompido o tratamento e agora chegam duas noites importantes a respeito disso, a gente vai trazer pra você como sempre a gente faz, orando, claro, pela Elô, pra sua pronta recuperação. Antes, um recado rápido, esse aqui é o TV News no ar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, fácil, rápido, só clicar no botãozão vermelho da inscrição ajuda bastante a gente a fazer o nosso trabalho. A Elô Pinheiro decidiu voltar, né, conseguiu retomar esse tratamento contra um câncer na tiroide e mesmo a gente enfrentando uma doença como essa, especialmente nesse momento de Covid-19, em que as pessoas, né, evitam se expor, ela decidiu aparecer em público por um bem maior. Isso porque, gente, ela esbanjou carisma num jantar beneficente, num evento beneficente. A noixa foi dada pelo site da revista Caras Brasil, muito querida Elô Pinheiro, sempre uma pessoa muito elogiada pelas pessoas que rodeiam, e tá todo mundo na torcida pra que ela se recupere após essa volta também do tratamento contra o câncer na tiroide. Te encontro na próxima conexão.